Homem que trocou tiros dentro de uma boate em Goiânia, entra em confronto com a polícia e a Mônica Novaes chega pra contar essa história. Como foi isso, minha amiga? Pois é, Jaqueline, há mais ou menos 10 dias, né, depois de se envolver em uma briga numa boate aqui no setor marista em Goiânia, ele, pra intimidar os envolvidos nessa briga, passou a disparar tiros com a arma que ele possuía. E agora, recentemente, a gente já tá aqui com a equipe da Rotam pra contar essa história, como é que a Rotam chegou até ele ali no Parque Ateneu, num imóvel onde tinha muita droga, onde encontraram essa arma e ele já recebeu a polícia a tiros. Boa noite, Capitão Marques, foi isso que aconteceu, a polícia já estava atrás desse homem. Boa noite, a equipe de Rotam foi informada que esse criminoso havia efetuado vários disparos de arma de fogo em uma boate aqui na região de Goiânia e que também estaria traficando a região do Parque Ateneu. Depois dessas informações, foi até o local verificar tal informação, houve o confronto policial, após cessar dessa agressão, ele foi socorrido, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Com ele foi apreendido um revólver Calipto 357, 7 kg de maconha e 1 kg de cocaína. Foi possível apurar aí, se ele já tinha passagem, Capitão? Sim, havia várias passagens, entre tráfico de drogas, roubo, porte legal de arma de fogo e receptação. É claro que uma investigação ainda deve ser feita, né, para apurar o que aconteceu ali naquela boate, mas muito provavelmente algo envolvendo drogas, né? Sim, com certeza vai ser questão de disputa de tráfico de drogas. E era uma pessoa que já estava amedrontando ali na região do Parque Ateneu ou ele não tinha onde agir, era na cidade toda? Sim, a gente tinha informação que ele intimidava a região ali do Parque Ateneu. Ele foi encontrado com a arma, essa arma tinha registro, ela pode ser roubada, que arma foi essa? Não, ela não tinha registro, a gente não pode informar se ela é roubada ou não. E foi um trabalho aí minucioso, né, até chegar nessa pessoa. Mais pessoas podem estar envolvidas ali com ele, devido a essa grande quantidade de droga? Sim, com certeza havia mais gente envolvida nesse tráfico. Ok, então muito obrigada, né, pelas informações, a gente parabeniza aí o trabalho da equipe de Rotam, que sempre rapidamente, né, Jaqueline, dá aí um desfecho para esses casos. Pois é, uma situação complicada, mas eu não sei como é que o povo ainda pronto. Olha o tamanho dos canos aqui, gente, olha o tamanho dos homens, gente, para com isso, fazer essas coisas. Ô, Mônica, então nesse dia que ele trocou tiros na boate, aí ninguém ficou ferido não, né? Não, ninguém ficou ferido, né, capitão? Foi apenas uma intimidação, o que tudo indica? Sim, não houve nenhum ferimento e nenhum alvejado nesse dia. É algo muito comum nessas regiões de boate, às vezes, embalados pela bebida alcoólica, envolvimento com criminalidade, vocês receberem essas ocorrências? Não, não é comum que a gente está diutornamente prevenindo esses tipos de ações desse criminoso. Então, quando acontece, chama a atenção, né? Sim. É isso aí, Jaqueline. Pois parabéns mais uma vez aí pela atuação, né? Aqui em Goiás você pode até aprontar o crime, mas você vai ser descoberto, a polícia vai bater na sua porta, às vezes não vai bater com a mão não, né? Vai ser com o pé, assim, e aí não tem jeito, né? Vai ser tarde demais, vai ter que ficar quietinho, joelhar, né? Bater a mãozinha para cima. Então, evite, não apronte, porque aqui nós temos a Rotam, que é uma polícia que o pessoal admira muito, as crianças são apaixonadas. E a criminalidade, pia fino. Mais uma vez aí, parabéns a todos, bom trabalho aí, porque eles não vão para casa agora não, viu, gente? Só amanhã cedo, vai passar a madrugada toda trabalhando e que ele não bata na nossa porta, né? Vamos lá, gente. Obrigada mais uma vez.